Música Olá pessoal, no vídeo de hoje eu nem te conheço Conto que eu vim aqui pra mostrar pra vocês Como que eu decorei o tubete Da festinha no tema Ateliê das Matrioscas, tá? Então eu tô usando esses tubetes de 13 cm Com uma tampinha Na cor lilás, né? Na verdade parece um roxo Mas era pra ser lilás, tá? É porque eu não tenho outro lilás mais claro Aí o que é que eu vou tá Usando pra fazer isso? Bem simples, tá? Eu vou usar o tubete Vou usar um zíper E vou usar um lacinho Tá? Com a pedrinha Que eu já coloquei no meio E vou usar também, gente Essa cartela aqui Que é tipo uma cartela De botão adesivo Como pérolas, tá? Como a gente compra aquelas cartelas De pérolas Então é isso que eu vou tá usando Pra tá decorando Então vamos lá Então eu vou colocar logo aqui Pra tá medindo, tá? Então, gente, ó Eu vou passar um pouquinho De cola Assim E aqui, ó Ao redor do zíper Assim Tá? Aí eu vou tá colando Um lacinho Ó Um lacinho rosa Tá? Aqui do lado E vou tá colocando Essa pedrinha aqui Que é uma pedrinha Daquelas cartelas Autoadesiva Só que Não segura muito bem Então Eu prefiro tá passando cola Pra evitar de que ela fique caindo, né? Porque às vezes cola Quando você põe Mas depois ela cai Então Pra não cair, ó Eu prefiro Colocar um pouquinho de cola Aí Eu vou Tá usando Essa cartela De botão Tá? Pra tá passando aqui, ó Não é bem Nas cores Que eu estou usando Mas É Não dá pra tá escolhendo Só As cores Que eu tô usando, né? Senão eu vou estragar Muito o botão Então, ó Eu tô colocando De outras cores mesmo Tá? Então eu vou fazer Apenas Três Tubetes Aí eu tô fazendo Um rosa Um azul E um lilás Eu não achei Eu ia fazer quatro Mas eu não Como eu não achei O Como é que se fala O zíper No amarelo clarinho Então Eu acabei Optando Por fazer Só esses três Mesmos, tá? Acho que eu não vou mais procurar Não Acho que três Tá bom Então Ó Eu vou passar A cola Ao redor Do zíper Né? Pra enrolá-lo No tubete Eu adoro Fazer personalizado Que eu consigo Tá usando Esse tipo De aplique Assim, tá? Coisas que Verdadeiras Assim Que você não precisa Exatamente Fazer um aplique De papel Tá? Ou comprar um aplique Espelhado Alguma coisa assim Mas esses apliques Que você mesmo consegue Achar, né? Em armarinhos Coisas bem simples Assim Eu adoro Esse tipo De coisa, tá? Então Ó Deixa eu Colocar Os botões Gente Vocês desculpem A bagunça Mas Quando eu tô criando Geralmente Fica assim mesmo Bem bagunçado Aí gente Ó Ficou assim, tá? Eu gostei muito Do resultado Então Desse aqui Eu só vou fazer As três unidades Eu não vou Tá fazendo É... O amarelo E nem o verde Tá? Porque eu não achei Nem amarelo E nem verde E também Eu acho que Eu não vou Tá mais comprando É... O zip dessas cores Pra tá fazendo Então vai ficar Assim mesmo Tá? Então gente Esse foi o vídeo De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aí seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Beijo grande Tchau Tchau